Neste momento, nenhuma medida restritiva ao metrô, ao uso do metrô e ao uso dos trens da CPTM e nem tampouco da circulação de trens, tanto no metrô quanto na CPTM. Lembrando que o transporte de pneus, ou seja, de ônibus, é de responsabilidade dos municípios, município, a capital de São Paulo, e nós respeitaremos as decisões que foram adotadas pelo prefeito Bruno Covas e também das cidades da região metropolitana do estado de São Paulo. No âmbito do governo, não teremos restrição nem de acesso, nem restrições na diminuição da oferta do transporte. Haverá, sim, isso já começou desde a semana passada, um trabalho de limpeza e higienização de todos os vagões dos trens do metrô, dos trens da CPTM, o sistema de transporte ferroviário aqui da capital de São Paulo, assim como dos banheiros e das áreas comuns de uso das pessoas que se dirigem às estações e aos trens. Isso foi triplicado, o sistema de limpeza, essa foi a orientação dada por mim, como governador de São Paulo, ao secretário de transporte metropolitanos, Alexandre Baldi. Se tivermos um comentário, doutor Davi Weep, por favor. Nós entendemos que as medidas estão adequadas, mas pelas decisões já tomadas, o afluxo a essas vias de transporte já está muito menor. Então, nós entendemos que é importante a manutenção por conta até de ida e vinda de pacientes e de pessoas que precisarão usar o sistema de saúde. Então, nós entendemos que é uma das coisas que não tem saudades,